Fala, concurseiro! Meu nome é Thiago Xavier. Olha, a dica de hoje é a seguinte. Muitas pessoas me perguntam como levar palavras que terminam em "-ão", na língua portuguesa, ao plural. Não existe regra na língua portuguesa para isso, mas eu consigo fazer associação entre o singular da língua espanhola e o plural da língua portuguesa. Percebe? Se em espanhol a palavra terminar em "-ano", como "-ciudadano", e "-ermano", na língua portuguesa, "-ciudadãos", e "-irmãos". Se em espanhol terminar em "-an", como "-pan", e "-alemano", na língua portuguesa, "-pães", e "-alemães". Se na língua espanhola terminar em "-on", como "-limon", e "-coração", na língua portuguesa, "-limões", e "-corações". Sempre faça essa associação e você vai acertar. Essa é a dica de hoje. Até a próxima!